E aí pessoal, eu sou o Felipe dos Anjos, vim aqui para mais um vídeo no canal e hoje eu trago aqui para vocês a 56ª parte do jogo Horizon Forbidden West, o mais novo exclusivo da Sony. Pessoal, se estiver gostando das gameplays aí, senta o dedo no like, ativa o sininho e se inscreve no canal, para ajudar a gente aqui a alcançar um público maior, beleza? Pessoal, umas duas ou três ou quatro gameplays para trás, eu trouxe aqui, na verdade eu trouxe novamente a sequência de gameplay do Forbidden West, eu tinha parado um pouco com as gameplays do Forbidden West para trazer o Zero Dawn, então se você ainda assistiu as gameplays do Zero Dawn, assiste lá, a gameplay lá está da hora, foi muito foda trazer as gameplays do Zero Dawn aqui para vocês também. Se eu não me engano, já estamos na 65ª gameplay lá no Zero Dawn, assim que der, vai lá, vocês não vão se arrepender, olha o que eu estou te dizendo, beleza? Vamos lá, sem mais delongas, vamos iniciar aqui a gameplay, hoje eu trouxe para vocês aqui essa missão aqui, missão exemplo brilhante, nível 32, não é uma missão tão fraquinha assim, missão tarefa, Há um depósito de verdrilho no topo da montanha no deserto, só esperando alguém ir buscar, porém há máquinas perigosas no caminho, objetivo, voe até o alto da montanha e colete uma bateria Horus, que é opcional, mas a gente vai lá. Recompensa 6.500 de experiências e 1 ponto de habilidade. Como eu tinha dito anteriormente, isso aqui é uma missão tarefa, né? Então vamos lá. Deixa eu só botar ali no mapa, para a gente não se perder. Tem um acampamento rebelde aqui, mas a gente já concluiu ele, então vai ser mais fácil ainda para a gente fazer essa parte aqui. Opa, para cá. Não, não é ela. Não pode ser. Tá, vamos embora. Agradecer a rapaziada que tem deixado o comentário e o like, eu sempre peço aqui para vocês comentarem, deixar o like se estiver gostando e tal. E nesses últimos vídeos eu tive um crescimento absurdo na quantidade de like e comentário, então só agradecer mesmo de coração, muito obrigado. É por vocês que a gente se esforça aqui para trazer a gameplay. E vendo o retorno a gente vai se esforçar mais ainda. Beleza, pessoal? Muito obrigado mesmo. Vamos lá. Errei. Missão exemplo brilhante. 56ª parte. Horizon Forbidden West. Vamos lá na frente. 300 pés até o local. Cara, a jogabilidade do Forbidden West para o Zero Dawn é uma coisa assim, é absurda, cara. Eles evoluíram muito, cara. Não só por causa dos combos, né, que tem o Forbidden West, mas também a forma dela se movimentar. Enfim. Enquanto eu estou falando aqui, tem bastante máquinas aqui, né. A gente vai ter que... Vamos acabar com essas máquinas aqui? Acho que a gente vai ter que acabar com elas mesmo, não tem jeito. Calharia bem munição de gel. Calharia bem munição de gel. Tentar matar sem que o Zeliodo me veja. Já me vejo. Vamos embora. Vamos embora. Caraca, olha isso, cara. Eu tô com plasma ainda. Vamos embora. Tem jeito não, acho que a gente vai ter que matar aquela... Opa, o que é isso aqui? Vai ter que matar essas Heliogas ali. Deixa eu ver onde a gente tem que ir. Pra cá. Lá em cima. Agora sobe. Não! Ai, dei mole. Acho que o mundo é pro lado errado. Vou voltar. Acho que é isso aqui, não é? É isso mesmo. O que fazer com isso? Bateria Horus. Ah, mas não tem como pegar ela, não. O que é que eu tenho que fazer aqui? Colete uma bateria Horus. Ah, mas não dá pra coletar, pô. Não tá dando pra coletar, que delícia, né? Muita das vezes isso é bug. Mas eu não vou perder tempo nisso aqui, não. Vamos embora atrás do outro. Pessoal, o que vocês estão achando da gameplay? Tá ficando maneiro? Comenta aqui embaixo. Quero saber a opinião de vocês, hein? A atenção aqui é sempre melhorar. Trazer o melhor gameplay possível. Então, conto com a ajuda de vocês aqui pro nosso crescimento. Vamos lá. Olha o pôr do sol. Missão exemplo brilhante. 56ª gameplay. Horizon Forbidden West. Pra quê? Algo me diz que a gente... Ia precisar daquela bateria. Mas enfim... Enfrento elas ou acho uma bomba primeiro? A bomba era aquela, né? Vamos enfrentar elas. Vou mostrar que a gente é bom. Elimine as máquinas. Vou pegar mais isso aqui. Caso a gente precise. Vamos fazer isso aqui. Vamos botar... Um Stilling aqui. Não tem Stilling bom não? Isso mesmo? Ah, tem sim. Um Stilling aqui. Mas esse não é de fogo. Queria aquele que explode. Tem esse aqui que explode. Mas esse não é tão bom. Ele é raro. Vou botar a Caliácida pra cima deles. Vamos lá. Um item aqui no canto. Um item aqui. É só lembrar vocês que a gente também tá fazendo a gameplay do Zero Dawn. Assim que der... Então chega lá. Vou deixar nos cards aqui em cima. A gameplay lá tá top demais. Vocês não vão se arrepender. Horizon Zero Dawn. Vamos lá. Um item aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. botar ficar lá no lado de cima que aí o Paco ele bomba para cima deles E aí e tem uma aqui a outra aqui e outra aqui e outra aqui e daqui é vulnerável o encharque e a outra a raio o existente a ácido está aqui não vai ser boa não eu acho que eu tenho uma quente de encharque vamos ver aqui e tem um item aqui de encharque e a raio é isso mesmo encharque e raio é só daqui e é vamos lá E aí E aí E aí E aí e daqui explode e rapidinho Eita não já foi quem me atacou e aí 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 e aquelas máquinas lá embaixo tá tensa E aí e esses bichos são vulneráveis aqui e a raio mesmo tá atordoada certinho Outra! Vamos lá! Tá gostando da gameplay, pessoal? Se inscreve no canal já! Os macaquinhos são chatos pra caramba! Tá, foi! Vamos lá! Acabou, né? Acabou, não. Tem mais uma lá do outro lado. E a gente vai matar. Tá bom! Pronto! Pronto! Pode procurar o verdrilho. Vamos lá! Vai reabastecer aqui. Beleza, vou botar o arco da regala aqui. Senão a gente esquece. Cadê o arco da regala? Esse aqui, né? Fúria da regala. Esse aqui, né? Fúria da regala. Esse aqui. O arco da regala. Caraca, olha isso! Aqui é o baú. Shark. Shark. Shark não. Plasma. Vou tentar aqui matar esse bicho. Plasma, né? Vamos ver um item aqui que a gente tem é plasma. Não tenho muitos itens de plasma. Não tenho muitos itens de plasma. Não, tenho essa daqui. Aqui é plasma. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Errei, cara! Errei, cara! Errei de novo! Fala sério, hein! Cansada. Preciso recuperar. Ninguém merece matar um agulho. Ninguém merece matar um agulho. Fala sério, cara! Fala sério, cara! Fala sério, cara! Entrae o que tem pra gente pegar aqui que possa nos ajudar. Fala sério, cara! Fala, pronto! Fala sério, cara! Fala sério, cara! Tchau. 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 É a gameplay de qualidade que a gente traz aqui, hein? Pessoal, se estiver gostando da gameplay aí, não esquece de se inscrever no canal, não. Importante aqui pra gente, a gente é um canal novo, totalmente promissor, estamos nos esforçando aqui pra trazer a gameplay maneira pra vocês. Bolsa cheia, mas dá pra levar comigo. Tá cheia não, Elayah, falta mais umazinha. Agora sim. Bem, pessoal, por hoje é só. Agradeço a companhia de vocês. Essa foi a missão Exemplo Brilhante, 56ª parte do jogo Horizon Forbidden West. Se gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like marataço e ativar o sininho. Muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima gameplay. Tchau, tchau!